O Diretor Nacional do Tesouro, Walter Aires, confirmou ontem em Luanda que os salários da função pública referentes ao quarto trimestre e respectivas parcelas do 13º mês foram integralmente pagos antes do dia 25 deste mês. Esta situação não se aplica aos funcionários contratados e não cadastrados no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, pois os seus vencimentos são afetados a partir da rubrica orçamental de bens e serviços. A Delegação da UILA das Finanças vai alargar e reforçar, em 2016, a sua capacidade de arrecadação de receitas inicia já em janeiro, a avaliação de condições para instalar repartições fiscais nos 14 municípios desta província. A informação foi avançada pelo Delegado das Finanças, Souza Dalla, que afirmou que o Governo perde muito dinheiro com a ausência de repartições fiscais, o que estimula aos cidadãos a fuga ao pagamento de impostos. Foram transacionados no mercado de registros da Budiva 990 títulos em 7 negócios, uma média de 141 títulos por negócio. A moeda única europeia está a ganhar terreno face às principais divisas mundiais, com o euro a contrariar a tendência negativa registrada pelos mercados acionistas e pelas matérias-primas. O euro avança 0,88% para 1,0977 dólares. O petróleo segue em alta nos mercados internacionais depois de ter caído mais de 3% na sessão de ontem. Esta evolução da matéria-prima acontece depois da Arábia Saudita ter revelado o seu orçamento, que reflete expectativas mais baixas em relação às receitas provenientes de petróleo, que deverão cair 15% no próximo ano. O Brent transacionado em Londres ganha 0,46% para 36,79 dólares. As principais bolsas dos Estados Unidos encerraram a negociar no vermelho, com os ganhos da Amazon e da Walt Disney, a serem ofrescados pela queda dos títulos da energia devido à descida dos preços do crude. As bolsas do Velho Continente arrancaram a semana no vermelho, depois da pausa para as comemorações do Natal. As empresas do setor energético estiveram a condicionar a negociação, arrastadas pela desvalorização dos preços das matérias-primas. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Música